Fala, galera do SPS Resolve. E aí, beleza? Professora Geise com mais uma questão de história, inclusive uma questão delicinha lá de uma edição muito recente do Enem, edição de 2019, a primeira aplicação. Vamos juntos? Vamos lá. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da Independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu-se alistar as escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Textinho maravilhoso. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia a alternativa A, rigidez hierárquica da estrutura social. O que a gente tem aqui nesse texto? Vamos lá. A gente tem essas informações sobre Maria Quitéria e sobre o que ela teve que se submeter para conseguir participar desse movimento aqui em prol da independência do Brasil. Muito bem. Vamos lembrar uma coisa assim, bem importante. A sociedade colonial que foi marcada pelo escravismo, pelo autoritarismo, pelo patriarcalismo e que tinha como característica essa autoridade da figura masculina, inclusive da figura branca, e que tinha esse último, que é o patriarcalismo como percebido pela proibição de mulheres nos batalhões, acabou fazendo com que houvesse, de fato, uma necessidade dela, de Maria Quitéria, de se vestir de homem para se alistar nesses batalhões e lutar nessas guerras. O que é que isso significa? Uma rigidez de quê? Dessa estrutura social. Mas a que estrutura social eu me refiro? A estrutura social patriarcal. Então, quando ele fala rigidez hierárquica da estrutura social, é essa estrutura que proibia mulheres de desenvolver funções que fossem iguais às funções de homens, que inferiorizava as mulheres, que oprimia, que reprimia, inclusive mulheres negras no nosso país, como nós ainda temos prevalecendo isso, essa opressão até os dias de hoje. Então, essa alternativa letra A é o nosso gabarito, é essa rigidez hierárquica da estrutura social. Vamos eliminar as outras, vamos lá. Letra B. Inserção feminina nos ofícios militares, mas essa inserção não aconteceu. Se houvesse, ela não precisaria se vestir de homem. Letra C. Adesão pública dos imigrantes portugueses. Quais imigrantes portugueses são tratados nesse texto aqui, dentro dessa conjuntura militar, nesse processo de independência? Nenhum. Letra D. Flexibilidade administrativa do governo imperial. Qual flexibilidade? O governo foi flexível, deixando Maria Dectaria se alistar e participar das guerras pela independência? Não. Então, não é nossa alternativa. Letra E. Receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. Perceba que esse caso emblemático, que vai evidenciar uma característica desse período do processo de independência, não é essa receptividade metropolitana, e sim a falta de participação de mulheres nessas batalhas que ocorreram no processo de independência. Então, não é o nosso gabarito. Nosso gabarito é letra A. Rigidez hierárquica da estrutura social. Lembre-se da estrutura patriarcal, ok? Que impedia mulheres de participarem desses batalhões. Eu fico por aqui, mas eu volto num próximo vídeo com uma nova questão e novas resoluções, porque nós vamos resolver todas as questões do Enem, de todas as edições, beleza? Isso aqui é EXP Resolve. Tchau, tchau!